Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Os resultados não apareceram nessas três últimas partidas e está me preocupando muito porque nós temos mais dois jogos. E eu acredito que, infelizmente, nós vamos ter que mudar alguma coisa. Não dá para contratar mais jogadores, não dá para fazer nada do que a gente pode fazer. É uma mudança de treinador. Masola é um cara muito sério, muito correto, trabalhou muito bem, mas resultados não apareceram. Bom, daqui para frente, como vai funcionar? É o Reds Angeli mesmo que vai comandar o Botafogo até o final do Campeonato Paulista? Nós vamos ainda conversar hoje e ainda não tem muita coisa definida. Hoje o Luiz Fernando que vai dar o treino. E amanhã, até amanhã, a gente já tem uma definição. Possivelmente faremos uma reunião ainda hoje à noite para definir tudo. Bem, Bariza, boa tarde. Então, diferente daquilo que está se desenhando, que seria o Regis, o treinador, houve uma mudança de planos, o Botafogo pode talvez trazer um treinador de fora. Há quem diga aí que o Marcelo Veiga também chegou a conversar com a direita do Botafogo. Isso tudo procede? Ou será o Regis mesmo? Nós vamos definindo ainda hoje. Ainda não é uma coisa que a saída do Mazola foi ontem, no final da tarde. Talvez, diferentemente do que colocaram por aí, falando que foi decidido na madrugada, essas coisas, essas coisas não se decidem de cabeça quente, como acontecia. se fosse uma coisa no sábado. Então, ontem, na hora do almoço, nós ouvimos algumas pessoas, tinha opiniões contrárias até à saída dele, mas a maioria optou pela saída do Mazola. Isso nós conversamos ontem, no final da tarde, com ele, para ter uma reunião hoje. Vocês viram que ele estava aqui hoje, para definir tudo. Uma saída amigável, deixando sempre as portas abertas do Botafogo para o Mazola. que um dia ele volte a trabalhar no Botafogo, que é um grande técnico, e que ele inicie um trabalho, não pegue um trabalho pelo meio do caminho. Ele forme uma equipe, forme com os jogadores da confiança dele, para ele, eu tenho certeza, fazer um bom trabalho. Marisa, já é a segunda vez que o Botafogo troca o comando técnico. A equipe não evoluiu nem com o Alexandre Ferreira e nem com o Mazola. Muitos dizem que, nesse grupo, tem jogadores que parecem que não estão muito afim. Se identificar isso, é só a saída do Mazola? Pode sair também jogadores, nessa reunião que você tem hoje, nessa definição, de apastar alguns jogadores também, que não estão demonstrando muito empenho com a camisa do Botafogo. É difícil falar em empenho e não falar em empenho de jogadores. Eu acho que na hora que os jogadores entram dentro de campo, eu acho que isso acaba, certo? Porque eles estão lá numa guerra, vamos falar assim, o jogo é bem difícil, então eu não acredito em falta de empenho dos jogadores que adentrem ao gramado. Eu acho que quem tem que cobrar são entre eles. Porque se um jogador está correndo pelo outro, e esse não está correndo por ele, eu acho que eles têm que resolver entre eles. Marisa, sei que você já falou que não tem essa possibilidade de afastar jogadores, vai com isso, vai com o que está aí à disposição do treinador que vai assumir, que pode ser o Regis ou não. Mas em termos de porcentagem, você consegue ver o quanto a responsabilidade é dos jogadores e o quanto foi dos dois técnicos que passaram aqui por essa má fase do Botafogo? Má fase não, a campanha do Botafogo. Eu acho que é responsabilidade de todos, não só dos jogadores, do técnico, também como do presidente. Então, quando se ganha, todos ganham. Quando se perde, todos perdem. Eu também tenho a consciência que esse ano foi, daquilo que você ajudou, foi um dos anos que você se arrepende de ter contratado um outro jogador. O ano passado, no Facebook, que hoje está tão na moda, colocaram que o Camilo era refugio. Nós contratamos o Camilo, no mesmo dia colocaram que era refugio. Então, não é uma coisa... O trabalho é feito, todo mundo perde horas e horas dentro da diretoria para tentar acertar. E, muitas vezes, isso acontece. Acontecem os acertos, acontecem os erros. E é difícil você falar que esse ano errou mais. Talvez encaixou mais o ano passado. Nós acabamos vindo de dois campeonatos, que é a Taça São Paulo de Júnior, um excelente campeonato, e uma Copa Paulista, um excelente campeonato. Então, acho que as campanhas, desde que essa diretoria está no Botafogo, sempre foram boas, excetuando-se talvez a da Série D. Mas até por falta de recursos financeiros, do que erros. Você acha que, por ser um ano de eleição, pode ter atrapalhado também, ou não? Eleição é uma coisa que veio à tona prematuramente, mas é uma coisa que a gente tem que esquecer até o término do campeonato. Marisa, boa tarde. A gente tem informação de que o Regis assumiria o time. E você chegou aqui na coletiva dizendo que, por enquanto, não. Ele quer ser treinador? Você quer que ele seja treinador? Onde que emperrou aí? Não, faltou ainda uma conversa. Ainda nós não conversamos, efetivamente. Tanto que nós não conversamos com o Regis e nem com nenhum treinador antes de mandar um treinador embora. Quando saiu o Ferreira, nós não tínhamos conversado com nenhum treinador. Eu acho que é uma falta de ética. E a gente não quer que aconteça com a gente. Então, nós não devemos fazer com os outros. Então, nós acabamos uma conversa hoje com o Mazola. E agora, sim, nós vamos ver o que vai ser feito para o dia de amanhã. Você quer o Regis? Eu te falo que é da minha preferência, mas o presidente não decide sozinho. Eu quero ouvir meus pares, como ontem nós ouvimos pela preferência da saída do Mazola. Bom, pensando agora em futuro. Regis, há possibilidade também do Rodrigo Fonseca também ser o treinador. E também se tem a possibilidade, perguntei há pouco se houve contato com o Veiga, se tem a possibilidade de vir um treinador de fora contratado para esses dois jogos, e dependendo, dois, três jogos, dependendo dos resultados, até já efetivá-lo para a Série D ou para o futuro do Botafogo. Eu dei uma entrevista no sábado e coloquei mais um nome, que trabalha já no Botafogo, que é o Toninho Cajuru. O Toninho Cajuru, ontem, o ano passado, foi auxiliar no São Bernardo. Ele é funcionário do Botafogo. Ele tem também uma grande experiência no futebol profissional. E pode ser mais um nome. Eu acho que, de todos, o nome mais difícil seria o Veiga. Nós não ligamos para ele, não mantivemos contato. É um nome que me agrada muito. Talvez um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Gosto muito do trabalho dele. Gosto muito da pessoa dele. Mas eu acho que, para dois jogos, ele não vem acompanhando a equipe. Como talvez esses outros três nomes que são da casa, ele, Rodrigo Fonseca e o Regis. O Toninho Cajuru, o Regis e o Rodrigo Fonseca. Talvez estão mais a par. Bom, então não vem o treinador de fora estar em cima dessa pergunta? Eu acredito que não. Certo? Só se esses três tenham que quiser ser treinador do Botafogo. Marisa, você não vê que talvez a solução caseira pode demonstrar para os jogadores, ou até mesmo para os torcedores, sem nenhum demérito a esses três nomes que você diz, que a gente conhece, tem capacidade de dizer que o Botafogo está jogando a toalha? Não, eu vejo conhecimento. Não adianta eu querer, quando eu falo eu, o Botafogo, né? Querer trazer uma pessoa que não conhece os jogadores, não acompanhou os jogos, querer que esse treinador venha aqui e resolva os problemas do Botafogo. Não dá tempo. Certo? Esse é o grande problema. Se nós tivéssemos talvez mais jogos, alguma coisa, sim, aí poderíamos trazer um técnico para fazer um trabalho mais a longo prazo. Mas nós não temos tempo para isso. Marisa, mais uma vez o Botafogo vai ter um novo profissional comandando diante de um jogo de um time chamado grande, né? O Mazola assumiu contra o Santos, perdeu de 3 a 0 e agora vai ter a equipe do São Paulo. Isso não pode dar uma impressão para aquele que assume queimar o profissional? Até porque o São Paulo vem aqui, não sei se com o time reserva, com o time titular, mas é o favorito para a partida. Você vê que isso não pode queimar o técnico que for assumir mais uma vez? Não, eu não vejo como queimar o técnico. Não é uma... O técnico é um profissional como qualquer um e quem tiver medo que mude de profissão. Certo? Em qualquer profissão. Se você é profissional, você tem que encarar todos os seus desafios, independente da profissão que você atua. Só para fechar a minha parte, você chegou aí falando que acaba dia 28, né? Ou seja, você não vai, como já disse, se candidatar à reeleição à carga do presidente. No português, claro, já está saco cheio já frente do Botafogo? Bom, não do Botafogo, mas tem um dia a dia que é meio cansativo, desgastante, coisas que acontecem que acabam magoando muito a gente, certo? Então, tem hora que você precisa se afastar um pouco, pelo menos do dia a dia, e acho que esse é o meu momento. Se não, vão começar a ficar de saco cheio de mim, não eu do Botafogo. São momentos mais fora do que dentro de campo? Com certeza. Mais fora é... E de vez em quando, quando você pode ter uma alegria e essa alegria não acontece, que te dá mais ânimo, aí você perde o tesão.